E essa moto, qual é a moto que eu tenho que pegar? Eu vou pegar a Esky, você não comprou ainda, né? Vê se já tem, sem ser personalizada. Mas eu já comprei. Ah, então você tem, a Esky. Cara, essa moto é bonitinha de boa. Cadê essa merda? Acho que ela tá depois... Não tá moto, tô passando por toda. Peraí, ela tá depois da Disfair, Disfiller. Como é que é? Espetacular. Espetacular, é repetacular. Parou do show, porra! Brilhoso aí, eu tô lindona agora, olha aí, rapaz. Aí, vamos ver nossas motos aqui, qual é a mais bonita. A minha tá preta básica, não tem nada. Tem nada? A minha é toda cromadona, velho. O problema da moto do Dinato é quem tá em cima dela, né? Esse é o problema. Tá de pijama, cara? Ah, eu tô sem o meu... Ih, DJ não quer conversa não, olha lá, uma safada. Já foi agressiva ali. Nossa, cara, você vê, só o cu me interessa. Caralho, já caiu. Caralho, caralho, cuidado aí. Toma, DJ. Ai, passei. Pera lá que o meu dedo tá descalibrado aqui, mano. Burrice, burrice. Ah, mano, não é possível, cara. Esse dedo tá duro. Cara, acho que o teste não é maneiro não, cara. Na moral, eu falei que a gente não ia fazer mais isso, mas vocês me enganam sempre, maneiro. Ah, é maneiro, DJ, esse aqui, ó. Maneiro não, fica 40 minutos a porra da corrida. Não, 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 vai rapidão, você vai ver. Magulho doido. Caraca, velho, não é possível, mano. O Dinato, esse aqui a gente não fez uma vez? Ah, cara, fineco ali, caralho da merda. A gente fez. Só que a gente não tinha gravado, aí eu fiz ela. Ah, acho que eu não gravei essa também, não sei. Ou gravei. O que importa é mostrar a moto nova, é por isso que a gente tá fazendo. Ah, caralho, esse fineco. Calma aí, o Croce, segura a mão daí. Teste Suprema aqui. Comendinha, DJ? Comendinha, dividinha. Ah, vai dar um cubo, cara. Caralho. Ó, o Croce, esse cubo de bomba lá. Eu já falei pra não chamar mais essas merda. Ah, DJ, faz sim, pô. Subi de primeira, para com isso. O que? O skill test inteiro? O que é isso, cara? É muita coisa. É muito item. É muito fineco no rabo. Nossa, é o fineco gigante, velho. Pode crer. Ah, não. Mano, velho. Ô, DJ, sobe e fica no mudinho, pô. Deixa eu acordar, deixa eu acordar, peraí. Ô, o bagulho não tá funcionando pra mim. Por que não tá funcionando, velho? Meu dedo tá duro, cara. Eu não tô conseguindo virar direito aqui. Caralho, mané. Muita dedada no cu? Opa. Queria um pro gameplay, mandou aquela foto lá do dedo inchado. Ah, é, velho. Lembra? Aham. Aquilo ali foi dedada no cu mesmo. Ah, dedo-se no cu, chapado, pô. Tá louco. Tá, vamos lá. É. Como é que é do fineco? Ah, só subir aí e vim de boa. Dá uma aceleradinha e... Ah, empinadinho de Leverson. Bagulho doido. Aí, agora só vai. Mas vai cuidado, hein. É, tô com cuidado. Cuidadinho, mudinho. Opa, atrás, olha a ADJ. Olha a thumbnail aí, ó. É, eu tava querendo voltar aqui no fineco pra pegar thumbnail ao contrário. Volta aí, pô. Essa aqui é comemorativa. Não, mas não é. Porque não tem como voltar pro fineco. Calma aí, Dinata Monster. Calma aí, Dinata Monster. Caralho, calma, cara. Vou fazer escrita aqui. Olha, olha. O fineco é foda, cara. O fineco é foda. Eu fico nervoso. Ó, tá logo ali, hein. Tá logo ali. Olha, olha. Olha os dois vindo lá. Me deixa nervoso, os arrombados. Tá, mas quando tem uma gatinha atrás ali. Olha. Caralho, é logo a boneca do Dinata atrás pra ripilar a... Esse caduco vermelho enorme aí, que parece até que tô num choque. Olha, quase consegui voltar. Isso. Me inventa essa não, hein, Croix. Você pegou o checkpoint? Me inventa não, Croix. Já, já peguei, já, já peguei. Ah, tá. Tá logo ali. Logo ali, o fineco do caralho. Vou esperar vocês aqui pra thumb. Finalzinho tem que ir acelerante, hein, DJ. Tem? Tem. É, mas não muito. Aê, pronto. Porra! Pera aí, DJ. Vou pegar thumb, trenzinho aqui, ó. Trenzinho, trenzinho aqui, ó. Trenzinho do amor. Aí, eu tô chegando, hein. Vou botar aquela seta. Aqui, ó, aqui, ó. Porra, aquela seta que não tem nada na seta, né? Só a seta. Ah, aponta pra gente, véi. Ah, ué. Ó, outro fineco, hein. Ah, cara. Não, mas esse aqui não tem que subir, não. Esse aqui não tem rampinha, não. Só aí, ó. Ih, é os do Gol, mano. Os do Gol, mó chatão. Vem, 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 vem. Gol? Ah, tá. É, aqueles Gol. Ó, tô aqui, ó. Bora aí, ó, trenzinho. Ó, a Thambinei, a Thambinei linda aí, véi. Ó, ó, ó. Ó, lá, 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 lá. É, peraí. Dá pra apontar a mão? Ó, lá, lá, ó. Ó, vou apontar pro DJ, ó. Ó, Thambinei aqui, ó. Olha aí, véi. Aqui, ó. Detaça aí, ó. Ó, lá, 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 lá. Ok, né, já? Cuidado aí, velho. Olha. Bora. Ih, a parte dos golves. Ih. Devia ter empinado. Devia ter empinado. Caraca. Não! Eita, pô. Tem que empinar, hein. Epinei, subi. Aonde? Aqui no gol, pô. Ah, depois. Ah, amarelo. O gol amarelo. Onde vocês estão? Estou no fineco, meio de stress. O amarelo, Brasil? Ah, estou caindo no fineco. É, não estava aqui ainda. Não estava boa ainda, não. Estava fubido. Eita. Eu sou muito ruim de fineco, mano. Na moral, eu gosto do grosso, grande. Tu coloca a câmera de cima? Não. É, põe em cima a câmera. É, coloca em cima. Como eu boto em cima, ele volta pra baixo, pô. Não, tem que manter. Manter ela que você vai vir de boa. Essa aqui é a gatinha, Cris. Olha aí, pô. Ah, Dinah, tu é feio demais, hein. É nada, mano. Deixa eu pôr em primeira pessoa. Olha que coisa horrível. Tá aparecendo na Jolie, ela, mano. Ah, pelo amor de Deus. É sério, olha a direita. Ai, consegui, não acredito. Nossa senhora. Aqui sem pino no amarelo. Eu vou falar, isso não pode ir pro vídeo que eu ia falar, não. Não pode ir ao ar, né? Pode, pode. Ok, bora. Eu fui pela lateral, deu certinho. Outro fineco, hein. Porra, porra. Estou vendo. O fineco atrás do outro. É, mas só pôr a câmera em cima que você vai, de boa. É, pôr a câmera em cima. Em cima, aí você vai olhando pro pneu e da frente. Pimba. Ah, só vai e pimba. O acelerante. Vai ter um dedalzinho aí, entre o rosa e o azul. Eu postei aquele vídeo de gangue bicho daqueles hackers, sabe qual é? Sei. Não teve uns imbecis falando que não era hacker não, que a gente tava chorando, que os caras jogavam bem? Não, não. A gente ia chorando demais, pô. Olha só. A gente já enfrentou gente que jogava pra caralho e a gente tomou uma surra. Acontece. Tem gente que joga bem isso e tal. Mas não era o que tava acontecendo. O que tava acontecendo era o cara dar um soco, você dormir pra sempre, todas as vezes, não errar nunca, nada, né? É, e o cara tava aceleradíssimo, né? Muito rápido. Andando rápido pra caralho, pulando alto pra caralho. As várias vezes. Pode procurar nossos vídeos. Já enfrentou vários malucos bons que a gente perdeu e valeu. Perdemos os caras bons. É o que é? Sim. A gente não fica falando que tudo é hacker. É, mas porque assim, youtuber não pode reclamar não, porque é chorão. É, exatamente. Não, mas teve um arrombado, um merdinha, que moleque, foi nos vídeos de todos nós comentar a mesma coisa pra todo mundo. Um comentário enorme falando que eu jogo desde o início que lançou isso, não é hacker não, não sei o que. Falei, se ocupa, eu tenho mal o que fazer, não é arrombado. Baixador do jogo agora? É, isso aí. E esse jogo é tipo a terra de ninguém, né? Exatamente. Tem hacker pra caralho. Vagabundo postou no comentário do vídeo, os hacker desse jogo, sabe? Que tem link pra baixar e tal. Já achei o link pra baixar já. Olha lá, o careca safado. Ih, rapaz, tem um... Que isso? Tem um fineco ali, moleque? Mas o fineco do fineco, DJ. Esse tu vai gostar. Ah, vou adorar. No finalzinho. Vou dar uma dica cirúrgica aqui, hein? Não vai pelo fineco, é só empinar ali direto. Passar diretão, né? Que eu não vi. Pra mim, eu já tava ali na ponta. Nem fala, mané. É, não. Constituição total aqui do fineco. Eu odeio o fineco, mané. Puta que pariu. Eu lembro desde o primeiro fineco que a gente fez. Lá no Play 3. Que era a porra de um doce de criança. Ah, doce de criança. Eu lembro dessa merda que eu fiquei 10 anos pra fazer. Caralho. Aí um idiota saiu na corrida e eu tomei o INC. Eu já ouvi essa corrida. É, quem faz isso aí é mó filha da puta, né? Sair da corrida pros outros tomarem o INC. É, né? Calma aí, vai agora, vai agora. DJ, vai no embalo ali, no fineco e já cai no rosa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Dá uma empinadinha. Vai direto. Deixa eu tentar aqui, ó. Você faz a mesma parada. Tá, vai lá. Aí, eu joguei um skill test com aquele carro antigo, o Tornado, mano. Meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, cara. Vem, empina. Vai. Pô, era. Tá, cadê o checkpoint? Não tem por enquanto, vamos lá. Puta que pariu, cadê o checkpoint, Nata? É, é, só tem que... Cuidado, hein, DJ, com os buracos aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas a frente aí. Não dá pra não cair nesses pneus. Não, quase que eu caí, maluco. Ah, é, esses pneus aí, você tem que vir meio empinado. Tem que vir empinado pra não cair nos pneus, cuidado. Você bate a roda da frente e cai de boca no chão. É trap, né? É trap. Não que cair de boca seja ruim, mas no chão. No chão não é bom. Tratamentos. Que nem eu que acabo de cair num bagulho azul facílimo aqui, porque sou burro mesmo. Mas tá tudo certo. É fácil esse bagulho azul mesmo ou é trap? É, só cair em cima, só cair em cima. Nossa, voltei tudo, mano. Detração total. Caralho, volta lá do fineco verde quando você erra. Nossa. É, rapaz. Ah, peguei o checkpoint, não acredito. Ah, eu acho que eu gozei. Eita. Mas assim, não teve nem uma gemidinha, nada? Já foi? É, foi precoce. Foi precoce. E filho da puta, vale nada, né? Se teve Jones, não vale um real. E? Vocês me chamaram pra fazer essa merda aqui, depois de eu explicitamente falar que não queria mais saber disso. Ah, mas olha aí. É, olha aí. Tá indo, pô. Tu vai ver o próximo, deixa eu. Se é pré-conceito ou pós-conceito de skill test. Ah, não, vai ter que ir pela rodela, é isso? É, tem que fazer o círculo aí. Puta que barulha. Caraca, filho. Merda. Tem que fazer essa maneira, essa porcaria, pelo menos? Ah, tem só as pinturas... Ah, não, não tem, não. Tá. É a grande realidade. Essa é a grande. Foi 2 milhões essa moto, né? É. É. Mas ó, pensa, uma abate é 15 mil dólares. Nossa. Essa aqui é 200 e... Ridículo, né? É, moleque. Abate, acuma, esse valor aí. Ah, mas eu tenho ainda 80 trilhões na minha conta. É, eu acho que... Ué, não passou e... Não, rapaz. Você salvou dessa? Ah, DJ, meu dinheiro é honesto. Ah, entendi. É, essa é a minha conta aqui também, tá com 80 trilhões. Eu fiz muita missão aí. Muita missão, não foi nem raste, foi corrida, missão, tudo. É honesto até eu cair lá dentro. Tá na rodela aqui, DJ? Tô na rodela rosa agora. Ah, você também. Tamo junto, hein? Tamo. É, lica. Deixa eu ir primeiro, DJ. Vai lá, vai lá. A gente vai bater aqui e aí vai ficar legal. Não, tô tentando nervir aqui. Eu achei que ela é lerdona na hora que você vai fritar o pneu, cara. Parece que ela não tem força pra isso. Preciso prestar atenção. Agora cai aqui na Plata. É mais uma moto nova, é isso? La Plata, El Maricom, Cabron, Tu Madre, Azul na Puta. Perdi ontem, que calaco. Putz. Sabia não? Ontem ela é só um mato nova. O próximo vai ser o Forgão do Scooby-Doo. Como é que é? Forgão do Scooby-Doo. Ah, eu vi tu falando, mas eu não sabia que ia sair ontem. Não, o... Mas não é do Scooby-Doo. Ah, a moto. DJ, a customização é muito parecida, cara. É idêntico. Ah, cara, outro fineco, cara. Caraca, mano, que merda. Você viu que é... Vocês viram isso porque os hacks liberaram lá? Sim, porque no PC eles adicionam os itens, só que não libera. Só que no PC você usa o mod de menos índice. Tá, mas é do Scooby-Doo mesmo ou é parodinha? Não, lógico que deve ser paródia. A customização do Scooby-Doo, você vai ver quando lançar. Tipo, só não tem a roda na frente, que é atrás. Mas tem escrito algum nome? Não, não, não. Vai ver quando lançar. A referência é muito diferente. A do Tron são 2 milhões, né? Pô, cara pra caralho, caminhada. Esse pneu tá preso aí? Calma, cara. Não quero cair no fineco, não. Aquela moto de caveira, quase 2 milhões, pô. Cair pra caralho. Ai. Ih, rapaz, loop. Loop. Ih, errei o loop. Ou não. Peguei um. Ou não. Ó. Mandei um Robrease lindamente aqui, que isso. Eu caí no segundo. Tá. Ih, caralho de minuto. Puta que pariu. Mais um fineco. Pai, minha mãe, esquece que me é você. Peguei. Bora. Vamos lá, cadê? Ô, Dinato, e na hora de descer essa rampa maluca aqui? Vamos embora, pô. Vai devagar, eu fui devagar. Ah, mas é que não pode bater a cara aqui no bagulho. É, quando tiver lá, dá uma empinadinha na moto. É, no final dá uma empinadinha. Ela vai de boa. Ué, tem outro desse não? Ih, caralho, são dois descidos. Cara, esse não é descida, é tipo, sei lá. Uma caída, na verdade. É, é uma caída. Eu dei um freadão bolado ali e funcionou. Vai lá, Dinato, que eu quero ver. Vamos. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. O Zéu, oi, oi. Caiu logo. Oi, 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 oi. Errou! Eita! Eu também. Caralho, filé, rodou. Eu também. O filha da puta caiu. O DJ, vamos pular logo isso. É, tudo embora. É acrobática. A gente não vai cair não. É acrobática esse final. Vamos lá. Nossa, tem um fineco. Foi direto. Enganou a gente. It's a trap. Ai, caralho. Peraí, peraí, peraí. Tem outra descidinha aqui, BR, hein. É. É Brasília. Bora. Bora. Nossa, o DJ passou aqui que nem um foguete, viado. Foi lá pro motilha. Foi lá pro motilha, gente. Foi embora. Foi embora. Na rota do sol. Exato. Ai, não. Peraí, peraí. Só vê que tu foi. Oh, oh, oh. Vou roubar. Vai dar certo ainda. Ai, caraca, velho. Vai acabar? Ah, é. Pois é que é ridículo. Dá pra subir ali, ó. Bora. Bora. Peraí. É, tudo bem que terminamos dessa vez, né?